Oi gente, eu sou Matheus e a Annet mais um vídeo puxamento da produção. Gente, no vídeo de hoje meu pai, eu não sou preso né? Eu saí e saí. Não tá agregado né? E ó gente, a nossa mesa, como está? O café acabou de chegar gente, o café. Gente, tem panqueca. Tem panqueca, o bolo, o pão, o café, o leite e a fritinha maravilhosa. Além do banho de chambinha aqui, não tá precisando de coisa. Tchau. 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 Obrigado.